Eita menino, olha o movimento do caprichoso, eu até vim de azul. Tudo a ver. Eita, olha a tretinha, te liga no movimento nesta quarta-feira. Gente, nós vamos receber aqui no nosso podcast show o movimento do caprichoso. É isso mesmo, gente, o movimento do caprichoso que foi campeão, né Lilian? Foi campeão de 2022 e vamos estar aqui na próxima quarta no nosso podcast, você não pode perder, viu Lindo de Corpo? Se liga. Vai ser muito legal a trajetória do grupo que faz o movimento aqui em Santarém, é muito bonita. E a gente vai fazer aqui um movimento do caprichoso, todo mundo de azul. Você também, tretinha, tem que vir de azul. Quarta-feira, às 20h, ao vivo aqui nas plataformas do podcast. Copiou, Lindo de Corpo? Movimento! Movimento! Vou emendar a noite e o dia nesse boi!